Aqui morreu por nós pecagou, aqui morreu provando seu amor Aqui morreu para me salvar, ele é Jeová Aqui morreu por nós pecagou, aqui morreu provando seu amor Aqui morreu para me salvar, ele é o leão da crime de julgar O bom guerreiro nunca pode vacilar, o combate é difícil mas com Deus vamos ganhar O bom guerreiro nunca pode vacilar, o combate é difícil mas com Deus vamos ganhar Aqui morreu por nós pecagou, aqui morreu provando seu amor Aqui morreu para me salvar, ele é o leão da crime de julgar Aqui morreu por nós pecagou, aqui morreu provando seu amor Aqui morreu para me salvar, ele é o leão da crime de julgar Quem foi que me livrou dos pecados, quem foi que me deu a luz, tudo o que eu mais precisava, seu nome é Jesus Quem foi que me livrou dos pecados, quem foi que me deu a luz, tudo o que eu mais precisava, seu nome é Jesus Na cruz morreu, por nós pecados, na cruz morreu, provamos seu amor Um bom guerreiro nunca pode vacilar, o combate é difícil, mas com Deus vamos ganhar Um bom guerreiro nunca pode vacilar, o combate é difícil, mas com Deus vamos ganhar